Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de espinossauro. Já aconteceu ali um ataque, o T-Rex acabou de atacar o Alossauro, na verdade ele conseguiu matar ele, tá os T-Rex indo ali comer. E eu vou ficar aqui de boa no meu território, aqui no laguinho, o lagão que a gente tem na verdade. Vamos esperar algum carnívoro aí se afastar ou pelo menos tentar caçar alguma coisa. Opa, podemos tentar pegar aquele ali ó, T-Rex no meu território. Vai pra lá. Entrou no meu território aqui amigão. Entrou no meu território. Tentando me pegar, ai ai, nada rápido, nada rápido. Aí, já era amigão, já era. Já era, vai pra lá, vai pra lá. Opa, isso, afastei, beleza. Tô dentro do meu território. Opa, que isso, tá vindo na minha direção? Olha o outro aqui. Sai do meu território e sucumimos. Vai pra lá. Ele me acertou ainda. Ele tá me vendo? Acho que não. Não, não tá me vendo mais. Dei um grito pra ele se assustar. T-Rex a gente quase eliminou. Vamos aproveitar e pegar a nossa carcaça aqui, ó. Já que os outros tiranossauros se afastaram. Então vamos pegar pra gente. Ali embaixo apareceu uma barra. E essa é a barra que eles recém colocaram. De... Oxigênio. Quando tu tá embaixo da água, ela aparece. Mas não é sempre que aparece, ela tá meio bugada. Então vamos comer aqui. Tem outro espino lá, ó. Ah, acabou já. Olha lá o outro espino chegando, ó. Vem aqui, espino. Quanto mais espino, melhor. O certo era eu tentar defender o meu território, né. Já que o outro parece ser macho também. Ah, eu tô com fome, galera. A gente tem que caçar. Deixa eu tomar água aqui primeiro. Tentar deixar pelo menos uns 100%. Vamos lá. Ele tá comendo lá a carcaça do T-Rex. Tem uma carcaça do T-Rex bugada lá do outro lado. Mas vamos ficar aqui, enchendo aqui a nossa barra de sede. Ficar de boa. Qualquer coisa, se vir pra cima, a gente ataca. Caso atravessar o lago, a gente também aproveita a oportunidade pra atacar na água. Olha o espino vindo na minha direção aqui. E o acro também. Olha a amizade aqui. Tá, pegar aquele ali. Pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. O cara não tá dando nem bola. Beleza, então, né. Vamos aproveitar. Ah, você entra no meio da árvore aqui. Pega ele, pega ele. Vai pra lá. Gritei na cara dele. Eita, mordendo, tá mordendo. Aí, ó, boa. Morde ele, morde ele. Toma. Mas ele já era, ele já era. Mordi, mordi. Vai, derruba ele logo. Isso, derruba ele logo. Eu não quero ir pra cima, porque senão eu vou acertar o espinossauro ali. Aí, ó, boa. Aí, vamos gritar a vitória agora. Eu tenho que comer, vamos comer. Aí, ó, perfeito. Conseguimos uma bela caçada. Até deixei a chance dele escapar. Tanto que eu gritei na cara dele ali, eu deixei ele fugir. Mas ele não quis fugir, quis continuar lutando, então... Acabamos eliminando ele. Nosso parceiro aí eliminou ele, na verdade. Fazer uma sociedade de espinossauros aqui. E é uma fêmea? É uma fêmea. Eu achei que era um macho, mas você pode ver ali que não tem o laranjinha. É uma fêmea. Aí, ó, enchemos 100%. Mandei amizade ali. Mandou um convite, eu acho. Ih, acabou de... Ah, virou carcaça. Mas tá tranquilo. Deixa eu tomar água aqui agora. Conseguimos uma bela caçada aí com esse acrocanthosaurus aí. Até deixamos ele escapar, mas não quis. Tinha um alossauro ali que os T-Rex também caçaram, mas... Acabou sumindo muito rápido a carcaça, né? A gente comeu muito rápido, na verdade. Ela tá falando, eu acho, que é pra mim deitar. Porque eu tô com o sangramento do acro. Ah, não deu tanto doendo. Eu vou deitar aqui, então. Só pra ficar de boa. Mandar uma amizade pra ela. Porque eu tô tranquilo. Vou ficar protegendo esse território. Aqui é o lugar dos espinossauros. Agora eles sabem que se passar pra cá, vai ter que lutar comigo. E também com o outro aqui. Beleza, meu sangramento aqui já acabou. Tem um T-Rex aqui desse lado, mas... Como a gente já tá 100% aqui alimentado... A gente não precisa caçar ele, né? Mas qualquer coisa, se vir muito pra cima, já sabe. É lutinha. Aqui o espinossauro tá falando algumas coisas. Tá gritando pra mim, provavelmente. Tá do outro lado ali, tá cheio de dinossauros. Mas a gente não vai pra lá, porque... É basicamente uma safe ali do outro lado. Então a gente não vai poder lutar. Mas desse lado aqui, já é nosso. E aliás, tem a carcassinha ali. Mas aquela carcaça eu acho que a gente não consegue comer. Não tenho certeza. Vamos tirar essa dúvida agora. Pera aí. É, de fato... Opa. É, não dá. Eu tô tomando água aqui. Não tá dando. Essa carcaça aqui já não dá. Beleza, então. A gente vai ter que caçar. Não adianto. O que a gente pode pegar? Vou dar um grito aqui do outro lado. Os do outro lado lá. Ameaçar alguém. Pra vir pra cá. O drill ali gritando pra mim. É, mas aquele drill ali... Não dá pra nada. Eu vou entrar na água aqui e me banhar. Tá de boa aqui nadando. Protegendo esse lado do lago. Opa, T-Rex, T-Rex. Ali ó, T-Rex, T-Rex. Será? Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vai ser ele mesmo. A gente tá full comida, mas... É bom ter uma carcaça, né? É bom ter uma carcaça aqui. Vamos morder, vamos morder. Morde ele, morde ele. Ah, ele já foi pra lá, galera. Já não dá mais. Beleza. Vamos voltar pra cá. Tô com fo... Opa. Aqueles shunts ali a gente não vai enfrentar. Porque shunt, embora a gente consiga eliminar ele, ele quebra a perna muito fácil. Ele vai quebrar a sua perna muito fácil. E também ele pode eliminar. É perigoso, obviamente. Enfrentar dois shunts é difícil. Vamos ficar por aqui. Vou deitar aqui, na verdade. Recuperar um pouquinho mais da estamina que eu gastei. E já tá ficando escurão. Vocês podem ver, ó. Tá ficando a noite. Mas a gente conseguiu aí uma época caçada aí com o Acro. Uma coisa boa também. Presenciamos o abate ali do Alo. Mas vou ficar aqui, de boa. Vamos pegar aquele tiranossauro ali. Eu já tô ficando com fome. Ele tá falando alguma coisa ali. Ó, o tiranossauro tá indo embora agora. A gente pega ele. Daria pra pegar ele. Vamos caçar, vamos caçar. Já era, brother. E agora? Eu tô com um pouco de fome. Na verdade é um tracinho, mas... É bom a gente caçar pra ter a carcaça, né? Então como a gente já tá com fome... Vou tentar pegar ele. Me ameaçou. Me ameaçou. Ah, então beleza. Me ameaçou, ele já quer. Me ameaçou, ele já quer. Ai, 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 ai. Aí, ó. Não! Eu parei de correr porque eu achei que ele tinha parado. Aí, ó. Bom. Se vira. Vamos se virar, vamos se virar. Ajuda, ajuda. Toma, mordi. Beleza. Ele tá com o sangramento agora. Fazer ele acabar a estamina. Não! Bati na árvore! Não! Bati na árvore, não! Bati na árvore. Ele tá com a perna quebrada. Não, não tá, não. Nossa, eu bati na árvore. Espera, espera. Ele tá correndo com o sangramento. Ele vem pra cima. Ai, caraca, ele teleportou pra mim, caraca. Calma. Ele tá fazendo se morder. Aí, eu morde ele. Só se afastar. Cuidado. Tô com dois sangramentos. Ele também deve tá bem ferido. Caraca, ele se teleporta pra mim, velho. Morde ele, morde ele. Morde ele, morde ele. Caraca. Não! O Espino! Ah! Eu acho que ele acabou me acertando muito de mordida. Mas a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu abater o T-Rex. Vocês podem ver como o T-Rex é muito forte. Ele lutou contra dois Espinos. A gente acertou um monte dele. Tudo bem que ele acabou se teleportando várias vezes pra nós, né? Mas a gente conseguiu lutar ali bem até. Mas a gente acabou não conseguindo vencer ali o Tiranossauro. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também clique no sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau! Tchau!